Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Include, nosso desafio do 100k e eles construíram tudo que tinha para construir, né? Que eu deixei para construir no episódio passado, acho que a bomba aqui já deve ter até ligado, aí já ligou a bomba, já está chegando aqui uma aguinha para a gente utilizar aqui, só que tem um detalhe nesse sistema que eu criei aqui, que eu não tenho sensores ainda para comandar direito esse sistema aqui que eu quero fazer, porque quando ligar essa daqui, eu vou colocar para fazer minério de ferro, que é o que eu tenho, que aquece mais a água no momento, né? Quando ligar essa daqui, eu quero que essas duas aqui desliguem, só que eu ainda não tenho a placa de pressão, colocaria uma placa de pressão aqui, e aí quando o Dupe pisasse aqui, desligaria esses dois. Porque eu ainda não tenho a placa de pressão aqui, porque se não, toda vez que ele vier usar aqui a refinaria de metais, vai faltar energia, e eu estou pesquisando agora, acho que é o cabo de 2k, né? É ele mesmo. E aí depois dele, eu já sei o que eu vou pesquisar, ao invés de terminar a pesquisa do traje, eu vou pesquisar aqui, ó, sensores genéricos para ficar mais agradável esse sistema aqui. Meu carvão está em 5 toneladas, vou escavar aqui ainda, onde tem mais para escavar, ó, tem bastante carvão aqui, ó, vou ir atrás desse carvão aqui também, ó. Aqui, cuidado ao escavar isso aqui, porque isso aqui é cloro líquido, é cloro sólido, tá? Ele vai virar líquido depois e depois vai virar gás, então você está vendo aqui, isso aqui é uma tonelada de cloro por bloco, então seja avisado. Muito cuidado com esses cloros aí, congelado. Vamos ver o que chegou de bom aqui para nós. Hipofobia, braço de lábio, aipira, narcoléptico. Narcoléptico, tem um gosto cuidador, resistente a germes. Carvão aqui, tem carvão aqui dentro da base, beleza. Começamos a produzir água já. E aqui, eu tenho que setar isso aqui. Tenho que colocar para se estiver acima de zero mesmo por enquanto, porque eu não tenho outra escolha. Se eu colocar para fazer o loop aqui, vai adiantar muita coisa, quanto eu tenho de água aqui. Eu tenho que começar a mandar água logo para cá, para voltar a fazer as pesquisas. Quem é que é responsável aqui? Já que lemos. Só que se tudo isso aqui estiver funcionando ao mesmo tempo, olha, está vendo aqui, já está na carga atual, já está em 1.200. Se o Jack Lemus for usar ali, ou o André que está vindo usar agora, não vai ter energia. A bateria descarrega, e aí acaba a energia e ele para de usar. E aí depois tem que esperar carregar outra vez. Eu vou liberar duas cargas aqui. Vou desligar esses dois, só para liberar essa quantidade de água que eu já mandei para cá. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã esperando ter água, né? Quem é que está aqui? É a Jana, né? Pôs nas costas. Está bonito o negócio, hein, Jana? Como é que está a temperatura corporal da Jana? Está geladinha. Mas ali é onde ela ficou. Sobe rápido. Olha a temperatura corporal dela subindo. Dentro do vapor é 500 graus. Olha que ela está estressada também. Está de saco cheio a Jana também. Já não aguenta mais essas bases. Olha, já ficou negativo. Já isso aqui eu já posso escavar também. Beleza. O problema é que eu deixei em prioridade 4 ali, né? Olha, já está mandando água para lá. Essa água está chegando aqui a quantos graus? Está ótimo. 50 graus. Está ótimo. E agora eu tenho mais água disponível para fazer mais comida e para fazer as pesquisas. Acho que eu deveria fazer uma composteira, né? Composteira. Nossa, composteira aqui embaixo. Não sei se eu acho que eu não vou usar tudo isso, mas... Não sei se eu não vou usar tudo isso, mas... Vou ter aqui... Materialzinho mais... Eitar. Feito de comida. Vai, Eda. Vai ser o... Estão vindo para cá porque aqui está mais quentinho. Está mais agradável a temperatura aqui. Quanto falta para pesquisa. Essas três mucuras aqui vão virar churrasco. Vão acabar morrendo mesmo de... Temperatura corporal já já. Está em 13 graus. O oxigênio aqui está a menos tempo. Apesar que o centro da base está começando a esquentar, né? 47. Então, bem, para falar a verdade. Zero de água aqui. Então, toda aquela água eu já consegui mandar para cá. Terminou a pesquisa do fio. Agora eu vou pesquisar aqui os sensores genéricos. Colocar já os cabos aqui, né? É... O ponto que ele fica em pé é aqui. Eu posso pôr direto porque aí eu coloco no sensor para toda vez que tiver peso acima. É assim mesmo. É assim mesmo. Para entregar ali na composteira, pode entregar. Tem bastante terra poluída aí. Agora tem água para você cozinhar, né, Ieda? Pertinho. Ok, vamos ligar isso aqui de volta. Ah, não era para ter construído o cabo. Para construir esse cabo aqui eu tinha que ter tirado... Eita, o que que é que está tomando dano aqui? Dano de saída. A prioridade 9 é aqui para eles verem limpar quando... Tá. Tem bastante água já. Eita. Treza 88%. Para dar uma trabalhada nisso aqui também, né? Aumentar isso aqui. A bateria vai conseguir aquecer um pouco isso aqui. Isso aqui vai esquentar, mas... Já pesquisou. Muito rápido. A porta não está aqui. Não precisa dela. Vamos continuar nos sensores. Agora eu coloco uma placa de pressão. Olha o carvão aí, ó. Nossa, olha o tanto de carvão. É, carvão nunca foi problema, né? Esse mapa... Nesse... 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 Bioma mais... Mais fácil escavar. Vou abrir para os dois lados. Bato para cá. Posso escavar... A lateral aqui. É isso. Pronto. Tem bastante coisa para você fazer. Isso aqui bate. Tem que começar a desligar esses troços aqui, né? Isso aqui já não faz mais diferença nenhuma, já. Não está fazendo mais nada. Desligar. Troio. A placa de pressão. Dois. Cadê a Jana? Trás deu uma baixadinha. Bacana que eu tenho 300 kg de água disposto É, quando tiver Quando tiver ninguém Posso manter 10 kg aqui Porque aí não vai ter nada em cima, né Aí agora tá assim Toda vez que um duplicante parar ali em cima pra operar Vai desligar as duas Olha lá, desligou as duas dessa alinizadora E aí consegue, tá vendo? Inverteu o sinal E aí quando sair daqui de cima o jaclamos Aí liga isso aqui de novo E volta a produzir água pra cá E esse loop aqui Eu vou colocar, peraí, deixa eu só dar uma pausa aqui Deixa eu só ver uma coisa É... Se eu usar água, aumenta em 32 graus A temperatura da água A água que tá armazenada aqui Ela tá em 26 Então 32 pra chegar a 100 São uns 68 graus, né Então toda vez que essa água estiver acima 67 vai De segurança Esse sensor vai abrir E vai mandar água pra lá Por enquanto ele fica nesse loop aqui Tem um detalhe aqui, né Tem um detalhe aqui, né Acumulou muita água no cano E essa água que continua entrando por aqui Como as águas vêm de 10 em 10 kg Eu precisaria de mais um reservatório Pra falar a verdade Tá vendo? Elas ficam... Gostava nada Tem mais de uma entrada, né Tem um mod, mas A série é sem mod É, vai encher aqui agora E aí quando sair a próxima girada aqui Não vai ter pra onde ir Eu vou ter que deixar Acima de 50 mesmo Vai ter jeito Acabou minha comida Vamos lá Vamos atrás de comida Estava aqui Estava aqui Aqui É só até a Ieda Regular ali a produção de comida O que mais de comida tem pra pegar aqui Tem aqui, ó Uma prioridade tão alta Tem aqui dentro do banheiro também Mais um pouquinho Tem uns frutos de reexalente, né Cadê? É que estranho Esse fruto tá no chão Ida Ó, tem mais um aqui Ida E aí a Ieda vai regularizando lá a produção Tem os mucura pra matar também É churrasquinho Tem aqui de bom pra mim Rapaz Um bom duplicante Vou precisar de um bom operador Vou precisar de um bom operador Vou pegar aqui Vou pegar aqui Seu Marabéz e snow É, a cama dele é aqui Marabéz e snow É, acho que eu vou operar já de cara É, acho que eu vou operar já de cara Dei o melhorado Prioridade dele é operar também Meio dois Já Clemos E parabéns Bom, hein Ele é doido pra morrer Uma mucura aqui Vai morrer de qualquer jeito Vários nabos aqui Tem mais comida pra cá Tudo comida Caramba, já regulou a temperatura aqui dentro Olha isso Vou abrir aqui E aqui 27 mil calorias Pra quem não tinha nada até agora é pouco Bom Quem ficou com escassez de comida Ah tá, lembrei Tem que trocar esses fios aqui Pra aquecer a água Que vai começar a pingar ali embaixo Condutivo Não sei se eu mantenho Esse negócio aqui ligado Começar a fazer o banheiro, né Beleza 4 6 7 Primeiro tanto faz É aqui Talvez eu faça o refeitório aqui Faz o refeitório aqui Interessante Essa área aqui Apesar de Deixa eu ver os chuveiros pra trás Deixa eu fazer os banheiros primeiro Peraí Banheiro é com 3 de altura Assim Assim Pelo Deixando Deixa eu passar atrás Vaso E aí pia Passo Vaso Pia Passo Vaso Pia Passo É isso mesmo Já começa a dar aquela girada na água Já começa a dar aquela girada na água, né Passo o refeitório aqui Eu não faço Essa temperatura aqui Eu não preciso nem me preocupar com Comida em si Tá, então vão ser 6 Turnos de 6 duplicantes, né Pronto Tome barrinha de lama Ficou perfeito Tô conseguindo baixar a água aqui já Terminou a pesquisa Agora Já tem isso aqui Já tem Importante Importante também Logística Logo vai Fazer esse refeitório Pensar aqui Agora Se eu for armazenar a minha comida Aqui embaixo Tá, eu não pesquisei Peraí Antes de pesquisar Isso aí Deixa eu pegar Contaminação Aqui as prioridades A Clemos Tá com Segunda De O André André Fica na armazenagem Isso Tá valendo aqui Como fala ainda Tá Já esse banheiro Some Faz esse encanamento Aqui Outro Entram aqui Talvez eu tire esse quarto daqui Passe pro outro lado Já um quartinho melhor No meio No meio No meio não No meio é ruim Porque Tem muito espaço Sei lá Dá pra fazer um quarto duplo No meio O que dá pra fazer Aqui no meio Não vou perder Esse espaço aqui Do meio A toa Um Dois Dá pra botar Três duplicantes Mas aí Fica Essa caminha Velha Dá pra pôr dois duplicantes Não é de plástico Prefeitório Fica aqui Banheiro Do lado Da cozinha Padrão De higiene É Do One Tá começando A sobrar água Já será Aqui O suficiente Pra pingar Lá do outro lado Já né E já Temperatura Beleza Agora sim Agora o negócio Começou a funcionar São prioridades Aí Tá tudo estranho É Acho que eu vou fazer Por aqui mesmo Terminou a pesquisa Da descontaminação Agora sim Vamos lá É Eu falei Eu vou usar Tudo que está Ao meu alcance Se aqui Vai ser Minha área De refeitório Então aqui Embaixo Eu vou Armazenar Comida Só que É Esse frio Não vai ficar Aqui pra sempre Então não pode ser Aqui meu refeitório Minha área de armazenio De estocagem De comida Tem que ser Desse outro lado Aqui Tem que ser aqui Aproveitar Esse pedaço Aqui Os pipes plantarem Quando vier a pipe Na impressora Quanto eu tenho de carvão 7 toneladas Beleza Acabou tudo aqui Não Ainda tem Tem muito carvão Pegar Aí boa Um pouquinho gelado Aqui né Eles estão construindo Posse de bombeira Porque eles já estão Começando a ficar Sem nada pra fazer Ah não Para de consertar Esse negócio aí Aí você está pedindo Hein Gabriel Aí agora Você está pedindo Enquanto eles estiverem Gelado assim É tranquilo Isso aqui Impossível fazer Isso aqui Se não fosse Esse desafio aqui Do 100k Seria impossível Fazer isso Porque o duplicante Só de entrar aqui Ele já ia começar A se queimar Está vendo como o frio É um negócio Que deixa o jogo Mais fácil Vocês ficam teimando E falam Não frio é difícil Frio é difícil Está vendo Não faz sentido Olha Ovo de cutia Espera aí É aí que a gente vai Primir esse ovo de cutia Aí que agora Ficou interessante Coloca o demônio abático Então É Quatro de altura Espera aí Dois Quatro Para Prefeitório Vou fazer Prefeitório grande Para lá Ela tem que pegar A partir daqui Nada a ver O que eu estou falando Então vou isolar Isso aqui Esse ovo de cutia Vai demorar Vai demorar Para sair Então Então aqui vai ser A entrada Não Dá ver Marcelo É de baixo Para cima Presta atenção Presta atenção Plantar caniço Aqui Está bem agradável A temperatura Já aqui O caniço Ele sobrevive Dentro da água Eu posso trocar Tem crenca Aqui que eu estou fazendo É apesar que está derretendo Bem aqui Vou manter Assim Porque a água Está escorrendo Aqui Está até Baixando legal A temperatura 100 kg de gelo Baixando nesse Rate Aqui Vou até manter Aqui Só essa água Que está escorrendo No chão Está fazendo isso 37 graus A temperatura Tá Eu vou tentar Plantar aqui Dois caniços Dois caniços Com Saída Filtro Eu puxo Uma ponte Para cá Para abastecer E o excedente Vem para o caniço Então Eu puxo A prioridade Para cá Para cá Ou para cá Tanto faz Mais fácil Para cá Prioridade Para cá Trabalho Para vocês Duplicantes Então Agora Eu não sei Se eu vou Manter os quartos Aqui Na verdade Eu vou fazer Os quartos É aqui Mesmo Esse aqui Ficou com 3 de altura Vai ficar Um pouco Fora Mas aqui A gente faz A área De diversão Pronto Tem que isolar Esse pedaço Aqui Esse fio Está com Quanto de carga Tá Uma porta Com 3 de altura É para estocar A comida 3 de altura Para ver A dúvida Olha Os b Prioridade Se você Fica Como Suporte A vida É Acho que ele Já pode Até melhorar Aqui A carga Dele Jefferson Também A Ieda Já está Boa Também Já Clemos Clemos Já pode Para a engenharia Mecatrônica É um Deus A Jana Já pode Viste em traje Sempre a Jana Precoce Beleza É isso aí Esse episódio Evoluiu Para caramba Vê no próximo Valeu Falou É isso aí Pessoal Se você Curtiu Não esquece De deixar Aquele Like Se ainda Não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas Redes Sociais Aquele Abraço E até O próximo Vídeo